Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje o assunto são as políticas públicas para a pessoa idosa. Com o país de Alagoas envelhecendo cada vez mais, é preciso se preparar para essa população. Também vamos falar sobre um evento que quer preparar melhor nosso estado para receber eventos esportivos de grande porte. Alagoas tem sido palco de vários campeonatos nos últimos anos. Em Alagoas, 8,5% da população já passou dos 60 anos. Média ainda abaixo da nacional, que é de 13%. Mas nem por isso menos importante. Afinal, se espera que o Brasil envelheça cada vez mais. É preciso que a sociedade e as políticas públicas estejam preparadas para essas pessoas. Recentemente, foi realizada a 4ª Conferência Estadual do Idoso, a pauta propostas a respeito dessa população para serem escutados pelo poder público. Marta Marise, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, participou desse evento e vai falar um pouco mais sobre o assunto. Primeiro, o interesse foi corresponder à expectativa da organização? Nem tanto como nós esperávamos. Nós montamos um evento para 300 pessoas. E aí só contamos com 232 pessoas. Estava prevista a presença de 62 municípios, participação de 62 municípios. Só tivemos a presença de 37 municípios. Então, é um evento, nós já estamos na 4ª Conferência. Mas, assim, a gente considera que esse momento foi difícil em virtude da situação em que os municípios se encontram. Então, se a gente tinha montado a presença de 180 delegados, nós tivemos a presença de 150 delegados. Por quê? Porque vários municípios, na situação, na crise que se está acontecendo, não teve condições de enviar os seus delegados para participar do evento. Qual é a base da crise? E isso foi relatado pelas pessoas que não vieram? Sim. Antes do evento, que aconteceu no dia 12 e 13 da semana passada, do mês de novembro, já os municípios já falavam que não tinha condições de enviar o número de delegados que saiu das conferências regionais. Porque antes de realizar a estadual, nós realizamos as municipais e as regionais. Então, o número de delegados já está previamente estabelecido. Fizeram uma correlação com relação ao assunto. Quando se fala de mulheres idosas, me parece que essa temática não desperta muito o interesse das pessoas na sociedade patriarcal. E ontem nós recebemos aqui a professora Elvira, que falava muito bem sobre isso, do fator histórico do desinteresse por assuntos de minorias. Isso foi levado em consideração também? Também. Também. Só que a questão do idoso, ele já está avançando. Avançando por quê? Porque nós temos como experiência, eu que sou da área de assistência, todos os municípios, todos os 112 municípios, possuem grupos de convivência do idoso. Isso é um avanço. E nas conferências, tanto da assistência como do idoso, a participação maior foram de pessoas idosas. Então, isso já é considerado um avanço. Que antes a gente não tinha isso. A gente trabalhava para que o idoso participasse. Comparando o estado de Alagoas com outros estados, como é que nós estamos no Brasil? No Brasil, nós estamos na lanterninha na questão do analfabetismo. A gente sabe que precisamos avançar na questão da educação. A gente tem um número muito representativo de idosos analfabetos. E aí a pergunta é como levá-los à aprendizagem? Pelo menos assinar o nome. E precisa-se de estratégias para isso. E nós estamos só abaixo, estamos só à frente de dois estados, que é o Maranhão e o Piauí. Bom, é um dos itens, né? Vocês devem ter feito uma carta, feito uma relação de contribuições para a discussão nacional. E propostas para a discussão nacional. Nós fizemos... Qual é a medida urgente, urgentíssima, que a Alagoas leva como proposta? Como proposta é a criação dos conselhos municipais. Certo? Porque precisamos avançar nesse sentido. Nós temos uma política do idoso implantada desde 1994. E hoje, só 26 municípios possuem conselho do idoso. Sabe que a parte de controle social é indispensável para a execução da política. Toda política pública terá que ter o seu conselho, a sua parte de controle social. E aí a gente está faltosa nesse sentido. Olha, eu quero fazer uma parte aí para relacionar esse dado seu, do conselho do idoso aí, Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, com os conselhos de defesa civil dos municípios. O Estado de Alagoas luta há 20 anos para fazer conselhos municipais de defesa civil. Apenas 20% dos municípios tem o conselho e alguns não funcionam. Tem a organização, mas não funciona. Eu acho que vocês estão muito bem fazendo uma correlação entre essas duas situações. Atenção ao idoso e a defesa civil. Imagine, é uma luta de 20 anos. Vocês têm uma luta também de muitos anos. Dez anos. Dez anos, mas veja bem, é a defesa civil, uma luta do corpo de bombeiros, enfim, do Brasil inteiro lutando por isso. Eu acho que vocês estão muito bem colocados. E essa proposta de alavancar, de fomentar o interesse através dos conselhos, isso é muito importante. O Brasil recepciona muito bem esse tipo de situação? Os Estados recepcionam muito bem esse tipo de opinião, esse tipo de crítica e essa proposta? Sim. Sim. Agora, o que está faltando para isso é a questão de disponibilidade de técnicos para isso. que a gente tem os municípios com um assistente social, um psicólogo, um para tudo, para tudo no município. Aí vem a questão de a proposta ficar sempre para depois. A questão do preconceito. O idoso fica para depois. Primeiro para a criança, mulher, e aí vai as outras políticas. E o idoso sempre depois, porque é idoso e o preconceito é muito maior. Não é? Porque está no final da vida. A gente tem a questão da violência do idoso, que é gritante no nosso estado. E a gente não avançou quase nada na questão da violência. Porque a questão da violência do idoso é considerada uma violência silenciosa. Por que silenciosa? Porque ela está sempre no seio da família. Sempre. Sempre o agressor é o neto, é o filho, é a filha, é a nora. E por aí vai. Certo? E aí o próprio idoso esconde isso. Então é preciso técnicos especializados, totalmente especializados, para poder detectar quem é realmente o agressor. Falta política pública para isso? Também. Também. E um ponto interessante é que nesta conferência, um dos eixos foi a questão da violência contra a pessoa idosa. E aí foram priorizadas cinco, cinco propostas para execução, pelo menos nesse ano. Para você ver a questão do idoso, a lei diz que a conferência deverá acontecer de dois em dois anos. A penúltima conferência do idoso aconteceu em 2011. Agora a terceira foi em 2011 e agora que está sendo a quarta. Então estamos com quantos anos? De 2011 para cá. Então de dois em dois anos já foi esquecido. Mas se aconteceu primeiro em 2011, são três, né? 2011, 2013, 2015. Três. Aconteceram três? Não. Não? Não. Só 2011 e agora 2015. 15. Faltou uma? Faltou. Faltou uma. Certo? Estamos em atraso. Outro ponto interessante é a questão da gestão. A gestão também foi um dos eixos dessa conferência. Por que a gestão? Porque a gestão é responsável pelos programas, os projetos, as ações de proteção à pessoa idosa. A gente sabe que em 2025, 2030, o Brasil será considerado um país de pessoas velhas. E aí, o que é que estamos fazendo nesse sentido? O que é que existe de proteção à pessoa idosa? Não é para deslanchar a política do idoso. Então foi um ponto bastante debatido nessa conferência. A falta de mobilização também, já que estamos tratando dessa questão dos conselhos, instituição dos conselhos, formalização dos conselhos, a própria idade impede da pessoa estar mobilizada. Porque geralmente chega uma idade em que as pessoas estão totalmente dependentes, esperando a iniciativa de outro. Às vezes não tem mobilidade, nem independência para decidir. E aí termina dentro de casa mesmo. Se não tiver atenção pública, a situação vai piorar. E mais grave, a população idosa de hoje é aquela população que foi reprimida. Não pode isso, não pode, não pode, na família, na escola e por aí vai. A senhora percebe isso no movimento? Percebemos, sim. E aí um dos pontos nessa conferência foi a participação do idoso. Também foi visto, proposta nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue executá-la. A senhora, então, vislumbra aí um futuro promissor, pelo menos na participação. Mulheres e homens mais participativos. Mais participativos. Ou então, deslanchar inicialmente isso, porque está muito... A gente tem idosos que só se desloca de casa se for para o lazer, se for para dançar. Que diz assim, o idoso de hoje só quer dançar. Mas é porque ele foi reprimido isso, ele não podia dançar na época dele, da juventude. Logicamente, a futura geração idosa não terá esse problema, terá outros. Mas não esse de participação. Mas é bom. Primeiro pelo entretenimento, depois porque coloca o físico em atividade. E os direitos, a questão dos direitos. A gente tem o Estatuto do Idoso, que é uma lei considerada muito avançada. E os idosos, muitos deles não querem nem saber, na questão dos seus direitos. Mas como a senhora disse, o futuro será bem mais... Mais promissor. Mobilização. Muito obrigado, Marta Marise, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, a gente fala sobre um evento que quer preparar a Lagoa para receber melhor eventos esportivos. Inclusive, os de grande porte. Nos últimos anos, eles vêm sendo constantes no nosso estado. Até já. Até já. Até já.